Olá, meu nome é Leandro Rodrigues e sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Sítio do Costumo, onde eu costumo aparecer de vez em quando, tipo de longe ou longe. Estive um bocado ausente depois da cena do Brasil e muitos especularam será que ele morreu? Será que ele foi raptado? Será que o meteram na favela e cortaram aos pedaços e deram aos animais? Provavelmente ninguém perguntou, está-se toda a gente a cagar e continuaram todos a vossa vidinha tranquilo, se tal como eu continuei a mim, estou numa fase da minha vida em que estou com um bug de criatividade e tipo, as merdas estavam a sair bué de forçadas, então eu senti que, pá, se calhar é melhor afastar-me um bocado e deixar as merdas fluírem naturalmente, que é para não me dar cagada. E pronto, entretanto, também está na altura de pagar a renda, portanto, este pedido é paticinado pela Solverde. Estás uma beca chata, tipo, estás no meu espaço pessoal. A Solverde é um casino e site de apostas legal em Portugal. A Solverde dá-vos 100% até 500€ no primeiro depósito e se usarem o código LEANDRO no registro, tem 100 free-se-pines grátis no casino, não é? Já sabem, sempre com cabecinha, ninguém vai ficar rico com esta merda e muito obrigado ao Solverde por continuar aqui a apoiar esta merda que eu faço de vez em quando, por alguma razão elas curtem. E há umas merdas que eu sinto que tenho de falar, até porque estou numa fase da minha vida em que vou abrir o meu segundo restaurante, vou abrir o Comilão aqui no Porto, Comilão 2.0. Vamos abrir aqui no Porto e estamos num processo muito burocrático de licenças e obras e merdas que, tipo, eu não tenho cabeça para pensar nisso porque tenho 20 anos e é sobre isso que eu quero falar um bocado, que é ser empresário aos 20. É uma merda que ninguém te prepara. Pá, na minha cabeça ser empresário era, tipo, abrir um negócio, está feito. O que é que se passa? Não sei o que é que se passa lá dentro. Toda uma merda, tu nunca te prepararam para tal, que é do género, eu aprendi boas merdas na escola, sei fazer a derivada, F de chispos, meu pai nas costas, aprendi merdas sobre o corpo humano, sei interpretar poemas do Fernando Pessoa, agora, Yerry Aces, ivas, descontar merdas, folha de Yerry Aces, ao contadorista. Estás chato, não é, com essas merdas intelectuais, estás aí, a querer mostrar que percebo, podes falar português. E é do género, se eu não tivesse os meus pais a ajudar-me nisso, já tinha falido. O restaurante já tinha fechado portas, por falta de pagamentos a fornecedores, por falta de pagamentos às finanças, estava a ver dinheiro a meio mundo, porque, tipo, ninguém me disse que eu tinha merdas para pagar. Eu agora sou um adulto e eu ainda não me enterei muito bem de que eu sou um adulto. O dinheiro entra na conta e não posso, não posso gastá-lo. Como assim temos 15 mil euros de diva para pagar? Eu já não tenho guita, mano, já gastei a guita toda na noite, devias-me ter avisado ontem. E sem dúvida que ter um restaurante é muito mais difícil do que o que eu achava, até porque é todo um processo de gestão ao milímetro e depois é muito fudido, posso estar a lidar com pessoas e lidar com pessoas não é muito fixe, não é muito a minha cena estar a lidar com pessoas, porque cada funcionário é um funcionário, cada cliente é um cliente, cada vendedor é um vendedor, tem de haver toda uma estratégia e toda uma gestão para as merdas não falharem, tens de ter uma gestão de stock para garantir que nunca faltam bebidas para parar o serviço, tens de garantir que nunca faltam qualquer tipo de alimentos e condimentos para tens de conseguir fazer uma gestão de staff. Agora falhou-te um gajo e esse gajo não pode vir trabalhar a sexta e já estás na merda. É outra cena que é arranjar trabalhadores para a restauração, ninguém quer trabalhar na restauração. A restauração também tem uns horários de merda, e depois é toda a cena de eu realmente ter 20 anos e ninguém me levar a sério. Vou trabalhar a bico, está bem? Eu sei que isto não parece um trabalho, mas é um trabalho. Que é outra cena, não é? A minha avó ainda acha que eu ando aqui na tanga, isto para a minha avó é tipo, faço merdas para o YouTube, que eu sei que isso não conta, para ela é completamente estúpida e inútil, a não ser que eu trabalho para o Goxa. Tenho um restaurante, vou abrir o segundo restaurante e a minha avó sempre que está comigo diz-me que tu não achas que viesse tirar um curso? Claro, vou a foda-se a tonga. 5 anos da minha vida, depois de enterrar ali 5 anos da minha vida para ir ganhar o salário mínimo, eu estou a foda-se ao meu sonho. Como é que adivinhaste? Tipo, hoje há amanhã inscrever-me na universidade, não sei em quê. Até porque os meus estudos são completamente imbálidos. Depois é a cena de eu ter 20 anos e ninguém me leva a sério, ou seja, imagina uma reunião com um fornecedor, uma reunião com quem quer que seja, e chego lá eu, ressacado da noite de ontem, com esta cara de merda, com esta semibarba que eu tenho aqui, que ninguém consegue muito bem até à data 2 perceber o que é. Está aqui, toda a gente sabe que está aqui colado, ninguém sabe de onde é que veio. Então, com que lado é que vou chegar eu a uma reunião com um fornecedor, um gajo com barba rija, 40 e tal anos, já com aqueles cabelos brancos, de fato, e chego eu. Com a Mona Lisa no peito. E o quê, meu menino está-se bem? Como é que é? Veste aí vender uns bifes, umas carnes, o que é que tens para mim? Bocas? Tenho um preconceito, não é? Contra jovens empresários, eles olham sempre para mim de cima a baixo e perguntam-me, por acaso não estão aí os seus pais, não é? Os donos aqui do estabelecimento deixaram aqui a canalha e foram embora, não é? Sou eu o dono do restaurante. Este pessoal da internet, este youtuber, é estrolagens sempre, éticas, estrolagens, não é? Foda-se, mãe. Não trabalhei as mães, foda-se. Já foi a semana passada com o gajo do fiambre. E há, é todo um processo de, eu já sou adulto e estou a bater mal, não consigo acreditar que sou adulto, tipo, as meias, o tempo passa bem rápido, já estou bem chateado. Outro dia cortaram uma luz, como assim cortaram uma luz? Estavam constantemente a ligar, um número que eu nem conheço, não tenho gravado. Você tem uma dívida de, oh, e de roubar dinheiro ao caralho? Já disse que não vou dar dinheiro para a festa de Santo António. Pá, depois percebi que já não pagava a luz há 3 meses, então tinha que pagar a luz. Era a minha mãe que fazia essa merda. Eu tenho um mini bife com o condomínio, eu sinto que eu sei alguma merda contra mim, não sei o que é, provavelmente eu fiz alguma merda, não é? Que eu já posso assumir que faço merda. Tipo, a minha mãe já não vai fazer grande merda. Olha, mãe, ontem cheguei a bêbada à casa. Estacionei o carro em contramão, mandei uma velha para o caralho. Então agora, o condomínio manda-me cartas? Tipo, querem-me despejar aqui de casa? Como uma vizinha que fez queixa de mim a dizer que eu faço xixi nas escadas do prédio? Tipo, eu já fiz boi merdas bêbada, agora xixi nas escadas do prédio? Quando a roubar as plantas do corredor, que me apanharam a tentar abrir a porta de outros apartamentos, pá, provavelmente isso aconteceu, mas isso é porque eu estava com uma grande bebedeira e não sabia qual era a minha porta, mas te juro que não queria roubar nada. Disseram-me que eu dou festas todos os dias, altas horas da madrugada. Quem me deu a dar festas todos os dias aqui? Significava que eu realmente tinha amigos, não é? Imaginem conseguir arranjar pessoas para dar uma festa todos os dias. Imaginem alguém no seu perfeito juiz às 3 da manhã querer vir para uma festa no meu apartamento às 4 da manhã. Pá, e outra merda disto de tentar ser adulto, que é, eu vim do Brasil, para quem não viu, eu fui a saudade no Brasil, grande a história, grande a 31, que se foda. Cheguei a Portugal, estava na altura de trocar de carro, o meu carro já estava a alguns problemas e eu senti que estava na hora de trocar de carro, fui ver um carro, estava fixe. Só que há um problema que é, eu não percebo merda nenhuma de carros. É tipo, eu vou ver um carro, eu olho para ele, olha a engata à primeira. Uh, ele anda para a frente. Engata-lhe a marcha atrás agora, vê se ele anda para trás. Aposto que não anda. Uh, ele anda para trás. Olha, e as 4 rodas? Rodam todas ao mesmo tempo, ué? Quero ver, então. O que é que é suposto eu perguntar? Num carro. Como é que eu sei se um carro está fixe ou não? E nesse aspecto, eu sinto que saía o meu avô. O meu avô é uma pessoa que, ele quer a melhor merda do mercado, a merda mais funcional do mercado, por 200€. O meu avô é forreta. Então, ele na altura, meteu na cabeça, criou uma carrinha de caixa aberta. Para ir à Vindima, e fazer as merdas dele. Pronto. Então, lá, tivemos a pesquisar, encontrámos uma carrinha, uma carrinha que ele queria, era como ele queria, o preço que ele queria em Viseu. Lá fomos nós, só que a minha família tem um problema, nós vamos ver uma merda, vamos vim de site. Portanto, chegámos nós, a Viseu, grande da famélia, chegámos lá, fizemos o toque da zona, com o vendedor, e que eu, está-se bem, como é que é essa merda? Puxa atrás, raca, rata, mata aí a puta a escrever, despatina. Chegámos, e como somos todos uns entendidos do caralho em mecânica, o gajo mete a carrinha, e nós chegámos. E o meu avô, não é? O meu avô que estava a ver a puta da carrinha, eu tinha a dizer alguma coisa, começa a mandar, começa a mandar apostas de bacalhau, merdas que nem fazem sentido, que nem existem, então e os pistões da cambotta do ar, como é que isso está? Estão a girar direito? Não. E as válvulas da turbina de escape? Estão entupidas? Pá, depois de tanta pergunta estúpida, o meu avô decido tirar a jogada de mestre, que é, abrir o capô, para ver se o óleo está bom. Oh, balhado, tu estás a gusar comigo, caralho, tu vais ver se o óleo está bom? Como é que tu, como é que tu vais ver se o óleo está bom? Porque vais ver se está azedo? Ui, isto falta-lhe uma pitadinha de sal. Vais ver se está fora da validade? Ui, esta merda está fora da validade, que isto será podre? Tira a vareta do óleo, começa lá a ver as merdas dele, fecha o capô do carro, e decide dar uma volta. As pessoas começam a andar com a carrinha, e bem a minha boca, é outra entendida do caralho em carro, começa a olhar para a carrinha, olha, 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 essa merda está toda fodida, está toda fodida, a carrinha está a bater óleo por todo lado. E o ao vendo toda a carrinha, ficou incrédulo, ele tipo, foda-se, mas assim a carrinha está a bater óleo, eu levei há pouco tempo a revisar. O meu abô, entendido em carros como é, tirou a valeta do óleo, para ver se o óleo estava bom, esqueceu-se de voltar a pôr a puta da valeta no sítio. Conclusão, a carrinha estava boa, o meu abô, fodeu a puta da carrinha. Pá, isto tudo para dizer que, eu não percebo nada de carros, eu cheguei lá, vi o carro, abri o capô e eu, aqui é o motor, não é? Não, está bom, está. Está, as rodas, tem as quatro rodas, não, isto está top. Olha, por mim, fechamos negócio, mando-lhe a papelada toda, fazemos como quiser e para amanhã temos um negócio de fechar. Cheguei, no dia a seguir, houve um amigo meu que me disse, olha pá, tem cuidado, sei o que é, o carro é importado, tens de ver x-méredas e tal e coisa. O carro estava a ser vendido com 80 mil quilómetros, eu, é tipo, 80 mil quilómetros, está a marcar lá no carro, diz lá, 80 mil, tu estás a brincar, diz lá, está lá escrito, 80 mil, ninguém me pode enganar, e eu vi, 80 mil, fui ver o registro do carro, que dá para ver o histórico do carro desde que ele foi fabricado, e basicamente o carro na Alemanha, em 2021, tinha 180 mil quilómetros. Em Portugal, em 2022, tinha 80 mil, não sei como é que ele fez, não sei se veio de marcha atrás da Alemanha, ia levar uma banhada do caralho. Pá, depois disse, não é, achei que ia ter descanso, saí de casa no outro dia, assaltaram-me o carro, aqui à porta, não sei o que é que me roubaram, mas aquilo era bêbado, diz que aquilo era pessoal de certeza que veio de escada, claro que tinha lá copos de shot. Pá, e para terminar, é a última merda que me aconteceu na minha vida, que é, esta merda aqui, este é o Biggie, o Biggie tem 5 meses, e é a minha maior dor de cabeça neste momento, porque não dá para desativar a função do cagar e mijar, tu tens mesmo de cagar aqui no chão da sala, achas que é bonita essa merda? É que tu não aprendes, tu não consegues aprender, tipo, pus-te fraldas, comprei fraldas, comprei líquido para meter nas fraldas, para tu saberes que é ali que tens de cagar, e tu não aprendes. Tipo, o meu cão literalmente sabe fazer altos truques, querem ver? Biggie, fala, fala, Biggie, dá a pata, sabes falar, sabes dar a pata, e não sabes cagar no sítio, certo? E depois é outra situação, que é, o cão dorme sempre comigo, ele é um mimado do caralho, se ele não dormir comigo, ele fica à porta do quarto a chorar, e a arranhar com as patas a noite toda, então pá, é um bocado estranho, não é? Porque toda a gente sabe que os homens têm aquele momento de privacidade, em que chegamos ali ao quarto, está um bocado chato, não é? Então estou eu ali a tocar uma snaita, estás mesmo à minha beira, isto não é um biscoito, não é? Pego no cão, meto o cão fora da cama, e comece. Do nada tenho o cão empoleirado em cima da cama, tipo, é que depois ele acha que esta merda é um biscoito, então começa a fazer todos os truques que eu lhe ensinei, para ver se eu lhe dou a recompensa. Tipo, tu eu te calmo a snaita e estás a me dar a pata, estás a deitar e a sentar, isto é aqui a Royal Canine, isto é Royal Pizza, não é Royal Canine, isto não é para comer. Pá, e pronto, tem sido esta a minha vida nos últimos tempos, queria só terminar aqui com uma merda, que é, tenham cuidado na noite, pessoal, não saiam à noite, não bebam, no outro dia estava na discoteca, já estava todo bêbado, e eu assim, ui, estou todo bêbado, já devem ser para aí 5, olhei para o relógio, eram 3, e eu perguntei ao pessoal, diz o que, pessoal, mudou a hora, e estás mesmo bêbado, estava mesmo bêbado, mas aí da discoteca, já não quero passar vergonhas na noite, estou, não, estou só aqui a acabar de gravar um vídeo, vocês já estão aí na discoteca? Está bem, meia hora, estou aí. Pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo, meu nome é Leandro Rodrigues, muito obrigado por estarem desse lado, um grande abraço, até uma próxima, e vamos nos vendo por aí, está bem? Aqui, ou em Braga, no Comilão, ou na rua, ou na discoteca, ou sei lá, atrás da minha casa, a fumar gás,